Música Retomar o crescimento da indústria automotiva no país tem sido uma meta do governo federal. Depois de um período de vacas magras e do fechamento de fábricas, o setor ganha fôlego com políticas e investimentos anunciados pelo governo e com o crescimento da economia no país. No dia 30 de dezembro de 2023, o presidente Lula assinou a medida provisória que deu origem ao Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. A iniciativa foi pensada para promover a expansão de investimentos em eficiência energética, incluir limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobrar menos imposto de quem polui menos, criando assim o IPI verde. A mobilidade verde e com previsibilidade o MOVER vai até 2028, neste ano 3,5 bilhões que o governo vai reduzir de carga tributária para as empresas poderem descarbonizar, poderem fazer inovação, investir em recursos humanos, na capacitação e poderem crescer ainda mais. E o estímulo ao setor foi logo dando resultado. No dia 24 de janeiro deste ano, a General Motors anunciou um plano de investimentos no Brasil de 7 bilhões de reais até 2028. E em 2 de fevereiro, foi a vez da Volkswagen. Depois dos bons resultados alcançados no ano passado, quando a Volkswagen registrou um crescimento de 29,5% no volume de vendas no Brasil, a montadora alemã anunciou um investimento de 16 bilhões de reais no país e o lançamento de 16 novos carros até 2028. Estamos dando uns sinais claros da nossa confiança institucional em este país e, mais do que isso, do potencial de crescimento da indústria que representa 20% do PIB industrial brasileiro. O anúncio foi feito na unidade Anchieta da Volks de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Na inauguração da fábrica, em 1959, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, visitou o local em um fusca conversível. Em 2003, quando a Volks fez 50 anos no Brasil, o presidente Lula e o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, repetiram o gesto. E no dia 2 de fevereiro deste ano, Lula e Alckmin atualizaram a foto histórica e lançaram um novo desafio para a indústria brasileira, o da sustentabilidade. Eu fico extremamente feliz de vir na Volkswagen ouvir o anúncio de um investimento de 16 bilhões de reais para até 2028. Mas não é só a Volkswagen. O setor automotivo do país está anunciando 41 bilhões de investimentos, porque as pessoas voltaram a acreditar neste país. Investir na indústria também é gerar emprego e renda para os trabalhadores. E isso a Luciana e seu José sabem bem e sentem na pele. Eu espero que cresça mais ainda, porque eu acho que a gente sempre tem a acrescentar alguma coisa. Estamos em uma fase de crescimento, mais uma vez, né? E vendendo bastante produtos. E a gente está aí, produzindo cada dia mais, para que possamos suplir esse mercado aí. E é isso. Para crescer com sustentabilidade, é fundamental apostar nas novas tecnologias. E os carros movidos à eletricidade são parte desse novo capítulo que todos nós estamos aprendendo a viver, com mais respeito ao meio ambiente. E aqui no Brasil, a fabricante chinesa BID é hoje a líder de comercialização de veículos elétricos no país. E em março deste ano, anunciou o aumento dos investimentos no país de 3 bilhões para 5 bilhões e meio de reais. O Rogério optou pelo carro elétrico e está satisfeito com a experiência. A principal vantagem do veículo elétrico é na praticidade, na economia e na eficiência no dia a dia. É um carro muito prático de se ter, principalmente na cidade, e é um carro muito econômico. Então, hoje em dia, já vale a pena, na ponta do lápis é interessante. Existem vários estados que dão benefício, isenção ou redução de IPVA, mas o principal é que o veículo elétrico já está chegando num preço mais acessível ao consumidor. E de olho no grande mercado de etanol e combustíveis renováveis no Brasil, a japonesa Honda também fechou um grande acordo de investimentos com o governo federal, realizado por meio do programa Mover. Serão 4 bilhões e 200 milhões de reais até 2030 para desenvolver uma nova plataforma híbrida flex. A partir do momento da definição clara do Mover, ficou muito nítido, necessário, a gente também definirmos claramente o nosso investimento. Esse foi o momento que nos permitiu definir 4,2 bilhões de reais em investimento do novo ciclo nos nossos negócios de automóveis na fábrica de Itirapina. E em abril, embalada pelos bons resultados do setor automotivo, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, inaugurou uma nova sede em São Paulo. Com essa coisa chamada transição energética, com essa coisa chamada transição climática, com essa coisa chamada transição de materiais críticos, ou seja, o Brasil tem uma oportunidade no século 21, que ele não teve no século 20. E nós temos que tirar proveito disso. Eu duvido que nessa sala aqui, que na USP, que na Unicamp, que na Universidade Federal de São Bernardo, ou lá no Vaticano, tivesse alguém que há dois anos atrás imaginava que a indústria automobilística iria anunciar a decisão que está anunciando de ter R$ 125 bilhões de reais de investimento até 2032. Aconteceu alguma coisa. E essa coisa chama-se, sabe, que a indústria passou a ter confiança no Brasil. Valeu a pena vocês voltarem a acreditar no Brasil. E valeu a pena o Brasil voltar a acreditar na indústria automobilística. E aí nós estaremos fazendo um casamento perfeito e quem ganha com isso é o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado.